E se você sentir fome e não comer, pode acontecer um caos que nem a água cair no equipamento eletrônico. A ideia é o seguinte, o Agni como uma fogueira, se você não alimenta a fogueira com lenha, a fogueira morre. Ok? Então, dentro da cultura védica que a gente estava falando na védia anterior, existiam três princípios fundamentais. O Agni, o Soma e o Indra. Não vou botar o Vaio aqui para não ficar confuso demais, vamos fazer uma coisa bem sintética, ok? Então, a ideia principal é, existe o Sol e existe a Lua na natureza, não existe? Quando a gente está fora das urbanoides, num lugar que, digamos assim, você está acampado, etc. Você vê que existe o Sol e existe a Lua, não é verdade? E quem é que faz o Sol subir e quem é que faz a Lua descer? E etc. Existe algum mecanismo que faz essas coisas andarem, tá? E por hora, não vou te dizer que isso é tecnicamente muito correto, mas no geral. Isso se chama Indra, Barra Vaio e etc. Ok? Que depois vai virar o Vata Pitikafa do Ayurveda, certo? Então, a ideia principal, que eu falei no último momento, antes do Plim Plim, é o Agni é o elevador espiritual da nossa prática. E o que isso significa? Na cultura védica, teoricamente, a gente está aqui para entrar em contato com dimensões cada vez mais sutis de consciência. Alguém aqui já participou de um treco chamado Yáguia? Ou Yáguinha? Dependendo da forma, do lugar, como vocês pronunciam? Ele é normalmente chamado de ritual de sacrifício. Alguém já ouviu essa palavra antes, Yáguia? Quando você está lá no Ashram e etc., põe aqui um negocinho, aquele foguinho no meio. O pessoal que faz o Védica e o Exame e tal. E aí tem aqueles três andares, aí tem uma fogueira ali, jogam gui, e ficam aqueles soarraio, soarraio, soarraio e tal. Certo? Sabe mais ou menos o que é isso, né? Já fez? Então. Isso é um Yáguia, ok? E quem é que está no centro do Yáguia? O Agni. Não é lenha, é fogo, ok? Ela não está ali pioradinha a lenha, certo? E voltando à questão. Quando você não alimenta o Agni no momento em que ele está com fome, o que no geral o teu corpo faz? Ele se come. Porque o Agni, ele é tão imperativo que se ele não comer comida, ele vai comer o que está armazenando o teu fígado e etc. e tal. Ele vai comer você até te matar, se for necessário. Porque o objetivo dele é ficar vivo. Ok? Então existe uma relação importante, que é o ponto que a gente quer chegar aqui, que é a relação entre Agni e Prana. Prana é uma coisa que a gente conhece aqui, né? Estamos num ambiente onde se fala muito de Prana e de Prana e de Prana, certo? Mas dentro da visão iógica, a gente tem dois vetores fundamentais do Prana. O Apana para baixo e o Prana para cima. Ok? Isso vocês já talvez tenham escutado em alguma aula de Yoga, etc. e tal. A pergunta é, quem é que está no meio? Vocês têm ideia? O Agni, é claro, assim, por inferência não custava nada chutar o Agni, né? Eu falo assim, na dúvida, alguma coisa no Ayurveda, você não sabe a resposta, você chuta o Agni e aí você vê como você chega lá, mas vai chegar. Ok? Que nem no Yoga, quando você não sabe o que você fala, você chuta o Prana. E aí você vê como você chega daquela questão ao Prana, mas vai chegar, certo? Então no Agni, ele sustenta, atenção, essa informação é muito importante. Enquanto você está vivo, existe uma tensão do Prana escapar pelo topo da tua cabeça e o Apana escapar pelo ânus. Ok? Porque é da natureza disso. E quem mantém essa tensão junta, quem faz com que isso não, digamos assim, morra, é o Agni. Então atenção para essa frase. Atenção para essa frase. Enquanto o Agni está vivo, ele é capaz de manter o Prana e o Apana no teu sistema como um ser vivo. Ok? Então dentro da perspectiva iógica, a gente saiu um pouco do Ayurveda aqui agora, porque a gente quer chegar no último lugar, que é da espiritualidade. Dentro da perspectiva iógica, quem mantém você vivo não é só o Prana. O Prana é o Prana para cima e o Apana para baixo, que são dois, digamos, setores do Prana. E o Agni no meio, mantendo isso ativo, transformando respiração em energia. Ok? Porque se você só respirar, não sei se você se alimente de luz, que é uma forma mais sutil de Agni, você precisa de ter lenha dentro de você para fazer aquilo ser queimado e o Prana queimar aquilo, que nem o fogo, queima lenha. Mas é essa mistura, lenha, ar e fogo. Se você só tem lenha e ar, não queima. Se você só tem fogo e ar, não queima. Se você... acaba, né? Você precisa desses três fatores. Lenha, fogo e ar para isso se manter vivo. Certo? Agora, qual é a relação disso de espiritualidade? Que é a nossa proposta, eu falei para vocês há um tempo atrás, que na base do desenvolvimento espiritual, que é uma frase muito clássica do Ayurveda, quem quiser checar a referência dele é num livro tal chamado Tcharak Samhita Suprastanam 1.15, que seja, não importa. Mas o ponto fundamental é, na perspectiva do Ayurveda, uma pessoa com saúde pode desenvolver mais prática espiritual, ok? Ela consegue fazer o yoga com mais frequência, ela não fica doente, etc. Mas por que o Agni é tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual? Chegamos ao ponto, digamos assim, último dessa nossa palestra de enxuta. A ideia da cultura védica é o seguinte, as dimensões mais sutis de consciência, que são chamadas de devatas, tem aquele mantra que é que todos os seres em todos os mundos vivem felizes. Qual é o mantra? Louca, Samastá, Sukinao, Bavantur, ok? Então, que louca é esse? Não é uma louca, é muito porra louca. São, é o conceito de três loucas da cultura védica. Que assim a gente poderia traduzir para a nossa terminologia moderna como terreno, atmosférico e espacial. Selechal não é uma palavra que cabe muito para o nosso contexto, o século XXI. Então, a ideia, atenção aí, o último assidurado das cadeiras, por favor. A ideia é que na medida em que a gente vai fazendo prática espiritual, a gente vai aumentando a potência da nossa mente, de forma que depois de um certo tempo você não consiga caber numa mente humana. E isso vira um deva. Um deva, a raiz em sânscrito, é aquele que não precisa de comida para se alimentar, ok? Que nem esses yogis que se alimentam de luz, eles, em um certo sentido, são devas, porque eles não precisam de coisas densas para se manterem vivos, ok? Então, a gente tem vários níveis de devas, certo? E esses níveis de devas, quando a gente está fazendo um yagya lá, ou quando a gente está fazendo um mantra, a ideia é que a gente acende vela, tem uma vela ali. Você vê que o agne está ali, certo? É que o agne, ele é aquilo que consegue, de uma maneira mais densa e palpável, para a gente transformar uma coisa na nossa frente em outra, de uma maneira muito evidente. É só você botar ali e ele pegar fogo. Em um segundo, ele já começa a transformar aquilo. Isso gera um elevador. E nos rituais lá do yagya, que você estava lá e etc., além do fogo queimando e do guia deles botando de combustível, eles jogam mantra no fogo, que falam sohará, e eles jogam determinadas ervas e falam no fogo sohará. Para quê? Para esse mantra subir. Certo? Não tem aquela expressão? Mantra para subir. Quem é que faz isso? É o agne dentro da gente e o agne fora da gente. Então, por que o agne, ele é o devata central da cultura véssica? Porque ele quem leva é desse Ombur, Buva, Suahá. Quem sabe quem é o Buro, o Buva e o Suahá? Já te passou na cabeça? É o mantra um pouco conhecido, né? Então, o Buro é esse louca mais denso. Você pode falar, está todo mundo louco mesmo, então faz sentido. Não. É esse lugar, esse louca é com K, tá? É o lugar onde a gente vive e a gente se alimenta de matéria muito denso. Ok? O Buvo é, vamos chamar assim, um lugar atmosférico. Que dentro da perspectiva védica, tem vários anjos, que é a palavra que a gente usa no nosso, que a gente consegue entender, tem várias inteligências, tem vários seres que não são tão densos assim, mas que eles existem, que eles estão de alguma forma ajudando a gente aqui encarnado. que na ideia do espiritismo são os mentores, etc. Ok? E acima desses, tem os, vamos chamar os superdeus, superdevas, etc. Que estão em Suahá, que é o chamado céu, o paraíso. Ok? Então, na medida em que a gente vai fazendo, cada vez mais prática espiritual, a gente vai cozinhando os nossos karmas de uma forma cada vez mais sutil, fazendo o Kri, ou o que seja, certo? E fazendo com que a nossa consciência atinja estados de frequências, qual é a palavra que a gente usa? Mais elevados. Ou mais puros, porque o Agni também purifica. Ok? E a ideia é que a gente se eleva espiritualmente, porque a gente está cultivando um Agni, não só fisiológico no nosso corpo, mas um Agni no nível da nossa mente, melhorando o sato. e fazendo com que a gente atinja níveis mais profundos de entendimento da mesma coisa. Da mesma forma, quando você pega um livro espiritualista para ler e tal, e quando você termina, o teu Kri, o teu Pranama e tal, aquilo aparece que na sua frente você consegue enxergar aquilo. Por quê? Porque teu Agni te elevou aquele nível de frequência. Ok? Então, a gente saiu do Ayurveda lá do Vata Pitikafa, do doce, da alimentação e tal. Isso que a gente falou em 30 minutos. Dava para ficar dois dias fácil, assim, só para esquentar no tema. Ok? Mas é a ideia de mostrar o grau da abrangência do Ayurveda. E como o Ayurveda, o Yoga e a cultura védica, eles, assim, a gente vai fazer uma bela de uma sessão de mantras agora, né? Como isso ajuda a gente a melhorar o Agni no nível da nossa mente e fazer com que o Prana, ele possa cada vez mais se elevar e atingir níveis de frequências mais divinos, mais puros, mais de luz, e ali vivenciar esse estado de bem-aventurança de Ananda. Certo? Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero, só reflete o Manda aqui. Quando eu falo o Kri, ele fala, né? Então, Loka, Samastá, Sukinau, Bhavantu. Então, Bhavantur, aqui no caso, é existir. Ele está conjugado, ok? Loka são, no caso, são os três Lokas, ok? O Burbu, Vasu, Arhaktan, Nugaya e Primantra também, ok? O Samastá é que eles estejam em um estado harmonioso, ok? E Sukinau, Sukha, é um estado de, não só de harmonia, mas de felicidade também, ok? Então, que haja paz, que aí no final é Shanti, Shanti, Shanti e Ri. Por que são três Shantis? Porque são três Lokas, ok? E no nível mais denso, e no nível mais denso, isso a gente expressa como Shanti no nível físico, Shanti no nível emocional e Shanti no nível kármico espiritual. Mas essas três Lokas, elas se expressam no microcósmico humano com o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Mas elas expressam, na verdade, o macrocosmos do Burbu Vassuaha, ok? Bom, mas aí já é outro papo. Então, fazer um mantra aqui para convidar os próximos mantras. Estou, assim, sem palavras para descrever do quanto feliz eu estou de ter uma sessão da J. Ruben já cinco minutos da minha casa. Uma honra, um privilégio. E agradecer aí a escuta de vocês. Alguém quer fazer alguma última pergunta? Só para a gente liberar o palco? Estamos bem? Sim. Muito bem. Então, ah, informação. Só para quem tiver mais interesse nesse tipo de coisa, muito louco. Eu tenho um curso de capacitação full-line, o Ashwini Ayurveda, que a próxima turma deve começar ou janeiro ou fevereiro do ano que vem. e ele vai ser segundas-feiras de dez e meia a meia-dia e meia. Cada turma tem um horário e a ideia é um curso presencial pela internet. Por isso que ele é um curso full-line. Se eventualmente alguém que tiver interesse de estudar um Ayurveda presencial da sua casa, um espetáculo, me pergunte aí depois as informações. Eu vou ver para o pessoal do vídeo se eu consigo botar na descrição do vídeo. Eu sempre prometo isso, às vezes eu cumpro. Então vamos ao mantra para fechar e começar a nossa querida sessão de mantras. Aum Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Rinpoche, Guru Job주 Khan mais Asma Shri Vura Vena Maha Gurur Satshah Parabrahma Asma Shri Vura Vena Maha Jai Gurudev Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê